Você provavelmente já deve ter ouvido falar em hipnose. Essa técnica ficou conhecida em shows sensacionalistas em que os hipnólogos apareciam em cima do palco com ar ilusionista. Mas hoje, vou te mostrar o outro lado da moeda, ou melhor, o da hipnose terapêutica, já que esse tipo de tratamento vem sendo muito aderida por diversos profissionais da saúde, por exemplo. Conforme o hipnoterapeuta Gustavo Donati, a hipnose se trata de foco e concentração. As pessoas passam muito tempo do dia hipnotizadas e elas nem percebem que é aquele momento onde a gente está extremamente concentrado. A gente está com o celular na mão, está com uma chave na mão, dá dois segundos e a gente já não sabe onde que colocou. Então esse é o estado de transe hipnótico. Para você ter uma ideia, a hipnoterapia se tornou tão reconhecida no Brasil e no mundo que em 2018 o Ministério da Saúde a incluiu no SUS. Mas você sabe como é feita a hipnose? A hipnose, então, seria basicamente um relaxamento onde a gente ia apurar os sentidos de concentração da pessoa. Então a pessoa fica com os olhos fechados e ouvindo somente a minha voz. E com ouvindo a minha voz, ela vai conseguir entrar no estado de relaxamento muito bom. E ela vai ficar num estado que é muito satisfatório para ela. Então 15 minutos você fazendo hipnose é equivalente a 4 horas de sono profundo. E para quem tem transtornos psicológicos e de ansiedade, por exemplo, a hipnoterapia é uma grande aliada. Ela é muito eficaz contra transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, tudo o que envolva problemas emocionais, a hipnose pode estar ajudando muito. Mas vamos lá, a hipnose é feita em etapas. A nossa mente, o modelo mais aceito dela, principalmente, quer dizer que tem três partes. Tem o subconsciente, o consciente e o inconsciente. O subconsciente é a parte onde fica guardado tudo. Tudo o que já aconteceu na nossa vida. Desde quando a gente era criança, no útero da nossa mãe, até nos dias de hoje. Uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa que tem depressão, ela não nasceu com isso. Foi memórias, foram emoções que causaram isso. Com a hipnoterapia, a gente consegue ter acesso a tudo isso. Então, digamos que teve um acontecimento com três anos de idade que esse acontecimento se tornou futuramente uma depressão. A pessoa vai ver a cena, a gente vai ressignificar essa cena. É uma cena triste, provavelmente, não que ela vai parar de ser triste. Mas a pessoa vai entender que isso não afeta mais ela nos dias de hoje. Gente, não existe uma fórmula única de fazer a hipnose. Cada hipnoterapeuta conduz a sessão de uma forma. O mais interessante é que, dependendo do problema, ele pode ser resolvido em poucas sessões. Para o RBV Notícias, Priscila Polon. 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 Para o RBV Notícias, Priscila Polon.